Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. O técnico Felipão já comanda os treinos de olho no próximo adversário Juventude, o treinador terá duas novas ausências, já que o meio-campista Christian recebeu o terceiro cartão amarelo, e o atacante Vitor Roque foi convocado para a seleção brasileira sub-20. No ataque, Felipão segue com poucas opções, Pedro Rocha deve seguir como titular, ao lado de Pablo e Tomás Coelho. Um dos jogadores do Atlético que vem atuando, chamou a atenção de um clube europeu, a equipe europeia pretende ter um lateral com características ofensivas na próxima temporada, e está de olhos abertos para o jogador brasileiro na função. Segundo a imprensa turca, o lateral-direito Kelvin está na mira do Olympiacos, da Grécia, ainda de acordo com a imprensa do país, eles têm uma primeira opção, caso não tenha sucesso, vão tentar contratar o lateral-direito. Kelvin do Atlético Paranaense O que você torcedor achou da notícia? Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.